E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A mulher cabra. É o moço que nos conta. Ana, quem sempre conta esse relato é o meu vizinho, um senhorzinho muito simpático, mas também muito sério. E tenho plena certeza que ele não inventaria tal coisa. Bom, vamos lá. Eu me chamo fulano. Já tá trocado, tá? Mas eu chamei de fulano. E esse fato estranho me aconteceu... Ah, tá. Agora é o vizinho contando. Beleza, é o senhorzinho, o vizinho dele. Me chamo fulano e esse fato estranho me aconteceu na mocidade, quando eu tinha meus 20 anos. Acreditem se quiser, mas quando forem zombar das lendas ou rirem das superstições, lembrem-se desse relato. Real. Certa tarde de quaresma, mais especificamente numa sexta-feira, estávamos eu e meu colega, Robertinho, cavalgando de volta pra casa depois de um intenso dia de trabalho. Éramos vizinhos de sítio. Por isso, tanto pra ir quanto pra voltar, fazíamos o percurso juntos. Não era um local perigoso, pois era tudo interior. Mas interior mesmo, com construções antigas, pessoas supersticiosas e os mais tradicionais costumes de lugares desse tipo. Ninguém tinha sequer o hábito de trancar as portas, olha lá. Mas em época de quaresma, era diferente. Todos fechavam com trinco e cadeado suas residências. E é verdade, minha avó falava isso mesmo. Além de trancar, deixar tudo quietinho, cobria o rádio, não podia ouvir. O rádio era até coberto, cobria os espelhos da casa. Era assim. Era oração, não podia ir em baile, não podia jogar, não podia fazer nada. Era quaresma, era tempo de ficar. E aí de quem desobedecesse. Porque aí tinha todas essas coisas que podiam acontecer. Mas vamos lá, continuando. Então, época de quaresma, eles trancavam tudo. Cadê? Aqui. A razão disso, poucos sabiam ao certo. Uns falavam que era lobisomem, outros bruxas. E alguns ainda falavam do saci. Fato é que volta e meia, crianças sumiam nessa época. E ninguém sabia dizer o porquê. Isso é verdade também, minha mãe já presenciou um desses sumiços. E retorno, muito esquisito. Já era quase seis da tarde, quando estávamos perto das nossas respectivas moradias. Porém, nossos cavalos pararam no meio do caminho. Estagnaram, como se fossem estátuas. E não tinha espora que fizesse os bichos voltarem a andar. Minha avó também contava essas histórias. Oxe, Benedito, o que é que esses animais têm? Pararam do nada? Alguma coisa ruim deve ter aí pela frente. O vizinho disse, né? Robertinho, apesar de ser pouco mais velho do que eu, com seus 25 anos, ele era bem mais supersticioso e crente nas histórias do povo. Sempre atento a tudo quanto é coisa que o pessoal contava ali na região. Já eu pensava que tudo aquilo era lenda e coisa de gente atrasada. Mas o que vimos naquela tarde mudaria isso para sempre. Descemos dos nossos cavalos e seguimos em frente, a pé, no intuito de ver se os animais nos seguiam ao verem que iríamos embora sem eles. Robertinho, porém, caminhava devagar, com cautela, como se esperasse ser atacado por alguma coisa no meio do caminho. Ele andava com sua espingarda na mão, engatilhada. Homem, deixa disso. Vamos acelerar o passo que a chuva já vem chegando. O céu está escuro. Benedito, eu não sei não. Mas acho que a gente devia ir ali na casa do vizinho e pedir para ele nos levar o... E pedir para ele nos levar o resto do caminho de carro. Eu estou sentindo alguma coisa ruim. Deixa de ser besta, rapaz. Não tem nada no caminho, não. Os cavalos devem ter parado porque se assustaram com o tempo. De repente, no meio da nossa conversa, ambos os cavalos dispararam rumo ao caminho para casa, deixando nós dois para trás e eu completamente irritado. Pensei em acusar o Robertinho, afirmar que a culpa era dele. Não valia a pena discutir com meu amigo àquela altura. Ainda mais que ele estava armado, né? Apenas seguimos em frente, apesar de ele andar ainda mais lento e assustado do que antes. E assim seguimos. Faltando pouco tempo para chegarmos, do nada ouvimos um barulho em meio ao matagal à nossa frente. E de lá de dentro saiu algo que até hoje eu custo acreditar que foi real. Uma mulher, nua e com aparência desgrenhada. Ela saltou de lá, caindo no chão à nossa frente, contorcendo-se. Ela olhava para nós enquanto estribuchava no chão, com a boca aberta. Seus dentes eram podres, mas não eram humanos. Eram dentes semelhantes aos de jacaré, pontiagudos, afiados. E ao mesmo tempo amarelados com manchas pretas. O rosto daquela mulher era enrugado, com enormes feridas. E seu corpo, de um modo geral, era magro, esquelético. Ficamos os dois parados diante daquela figura medonha. Robertinho, apesar de estar segurando a espingarda, tremia de medo. Pensei em pegar a arma da mão dele e eu mesmo atirar. Porém, qual foi meu desespero ao perceber que eu estava com tanto medo quanto ele? Pois sequer conseguia me mexer. De repente, a mulher à nossa frente soltou uma risada bizarra, mesclada com um grito infernal. Ela então se pôs de quatro e eu presenciei a mais aterrorizante cena da minha vida. A criatura à nossa frente vomitou. Vomitou o que parecia ser um pequeno dedo, junto com um olhinho que parecia ter sido engolido inteiro. A mulher então começou a criar pelos. Suas juntas, braços e pernas passaram a diminuir de tamanho. Seus dedos foram se unindo, se grudando, até virarem cascos. Fechei os olhos nesse momento. Eu só consegui abrir após ouvir que a risada da mulher agora se transformava num berro. Na nossa frente, a uns 15 metros, corria agora um animal, uma cabra com cabeça de mulher. Do meu lado estava meu vizinho caído, que de tanto medo caiu duro, desmaiado. E eu nunca soube de onde aquela criatura veio ou quem era aquela mulher. Ou fiquei sabendo de alguma criança desaparecida, mas sei o que eu vi naquele dia, Ana. Eu me mudei do interior e hoje eu vivo na capital. Muitas décadas se passaram. Hoje tenho os meus 68 anos. Mas em toda noite de sexta-feira de quaresma, quando o tempo fica fechado e a chuva cai, essa maldita lembrança veio me atormentar e minha espinha gela de medo. Vocês podem não acreditar, mas ainda existem muitos mistérios, cuja inteligência humana jamais conseguirá explicar, pois são mistérios de outro mundo. Obrigado, Ana, e fiquem com Deus. Já tem mais vários relatos de mulher que vira cabra aqui. E uma vez um rapaz que falou que a avó dele era metida com essas coisas das magias pesadas, e disse que ela explicou para ele que tem esse lance da transformação. Que de acordo com a sua índole, sei lá, você se transforma... Pessoas que se transformam em cobra, elas são maldosas, elas são más, traiçoeiras e tal. Pessoas que se transformam em porcos são pessoas gananciosas, que querem mais e mais dinheiro, sabe? Essas coisas assim, egoístas e tal. Pessoas que se transformam em cabra são pessoas... Sabe? Esse tipo... Eu não lembro tudo, mas ela disse que deu essa explicação. Ela falou, olha, eu não sei, minha avó que falou isso uma vez. Aí eu falei, gente, tem vários relatos aqui mesmo de gente virando cabra, porco, cobra. Lobisomem, lobo, né? Sei lá, cachorro. Enfim, eu, hein? Vamos para mais esse relato, então. A Maledite, cliente da minha cabeleireira. Olá, meus amigos assombrados, podem me chamar de fulana. Será uma honra a Aninha contar o meu relato. Nossa, será um sonho. Até me chamam de louca de ouvir os relatos antes de dormir, trabalhando ou até mesmo tomando banho. É sério, gente, eu amo. Adivinha só, estou trabalhando e digitando o meu relato. Morrendo de medo, você pega pela minha chefe. Mas eu não resisti, eu tenho que deixar registrado. E conto para vocês que é verdade, tá? Aconteceu dia 2... Olha, num portal, hein? Dia 2 de fevereiro de 2022. Às 2 horas da tarde. Rapaz, isso daí foi um negócio... Foi dia 2 do 2, de 2022, às 2 horas da tarde. Quando eu estava chegando no salão da minha colega. Já troquei o nome dela, não se preocupe. Ok, quando eu estava chegando no salão da minha colega Letícia. E agora começa o relato. Ana e amigos assombrados. Eu sou uma pessoa sensitiva. Se estou nos locais, eu sinto as energias. Eu vejo vultos, eu sinto arder dentro de mim se algo está errado. Eu sou evangélica, desde novinha. Tenho vários relatos, mas esse foi recente. E resolvi compartilhar com vocês. Como qualquer mulher, eu gosto de me cuidar. E fui cuidar de mim, né? Então, fui ao salão. E ao bater no portão que daria... E ao bater no portão que daria entrada para o salãozinho ali da Letícia. Me deparei com uma mulher resmungando. E falando baixinho ali com a Letícia, minha cabeleireira. Entrei e ela já me olhou com a cara fechada. Eu não entendi, mas eu não me importei. A mulher olhou para ela com uma cara fechada. Não entendi, mas não me importei. Eu nem conhecia aquela mulher. Entrei, falei boa tarde a todo mundo ali e pronto. Assombrados do nada, a mulher me olhou de cima a baixo. Eu vi que ela estava reparando muito em mim e começou a perguntar. Eu vou relatar para vocês como que foi a conversa, tá? Aí ela falou assim, oi, qual o seu nome? Eu falei, eu me chamo fulana. Aí ela falou, eu vou chamar ela de Maledite. Ela é a Maledite. Maledite falou, ah, você vem sempre aqui? Você sempre vem aqui, né? Na hora que ela disse isso, a Letícia, minha cabeleireira, já começou a observá-la. E eu respondi, sim, sempre. E a Maledite falou, ah, então vem fazer o quê? O cabelo? Olhando com cara de deboche, sabe? Vem fazer o quê? O cabelo? E eu falei, sim, uma progressiva. Aí a Maledite disse, sério? Eu nunca mais faço progressiva. Irrita muito o meu cabelo. Da última vez que eu fiz, eu tive que tomar um antialérgico. Guarde essa informação. Aí a minha cabeleireira disse, ela não precisa não, viu, Maledite? Ela quase não faz esse procedimento. Faz uma vez por ano e olha lá, né, fulana? E ela disse isso pra me defender da Maledite. Com a voz até brava, né, por conta da especulação da Maledite. Aí eu disse assim, é verdade, eu nunca precisei tomar antialérgico porque eu super me dou bem com o produto. Assombrados, na mesma hora eu fiquei irritada, sabe? E não quis mais papo com essa mulher. Mas a Maledite continuou. Ah, tudo bem. Mas se eu fosse você, eu tomaria um antialérgico agora, logo. Ela falou pra mim. Minha cabeleireira não gostou daquele comportamento e fechou a cara também. Mas pensa que parou? A Maledite começou a colocar defeito no trabalho dela. E continuou falando como se eu fosse deixar de arrumar o meu cabelo com ela por conta que ela não podia mais fazer o procedimento por conta da alergia. Aí a Maledite falou, menina, você... Como que é? Ela falou... Você é daqui? É do nosso bairro? E eu disse, não. Eu moro no Sobradinho. Eu disse pra Maledite sem querer responder, sabe? E ela falou... E você é feliz morando nesse lugar? Mas, gente... E você é feliz morando nesse lugar? Eu respondi, sim. Eu sou muito, muito feliz. E ela falou... Mas me conta uma coisa... Quem faz a sua unha? Como ela é linda, fulana. E os seus cílios? Nossa, essa empresa que você trabalha... Bendita seja o ser humano que está trabalhando hoje, hein? Hã? Bendito seja o ser humano que está trabalhando hoje. Como assim? Assombrados, lembrando que eu trabalho igual uma cachorra em um departamento de RH. Eu tenho 27 anos, me sustento e ajudo em casa pra tudo. Mas, todo mês, eu me cuido. E eu não vou deixar de me cuidar por conta do que as pessoas vão reparar ou vão falar. Aí, o meu modo automático de dar respostas rápidas apitou. E eu disse, sim, fulana. Eu faço onde eu moro mesmo. Eu sou feliz também. Eu não penso em me mudar. E eu estudei pra estar onde eu estou. E a Maledite disse, ah, entendi. Assombrados, é de arrepiar. A pessoa não te conhece, fica reparando em você dessa forma e ainda especula sobre a sua vida. Só porque ela está frustrada? Então, voltando ao assunto. Rapidamente, ela foi embora. E ficou eu e a Letícia ali sem entender nada. Bom, a Letícia é uma pessoa muito dedicada ao serviço. E quando ela saiu, quando a Maledite saiu, ela pediu desculpas. Disse que... Ela pediu desculpas. Disse que sua irmã evangélica já tinha pedido pra ela se afastar. Ah, tá. Então, a Letícia me pediu desculpas. Disse que a irmã dela, que é evangélica, já tinha pedido pra Letícia se afastar dessa Maledite. E naquele dia, ela teve certeza que ela realmente tinha que sair fora dessa amizade. Sair dessa amizade. Então, ela começou a aplicar o produto em mim. Gente, ela mal começou. E o meu couro cabeludo começou a doer e a arder. Era como se alguém tivesse colocado fogo. É como se tivessem pego fogo e colocado na minha cabeça. Eu comecei a reclamar que estava estranho. Que eu estava passando mal. A Letícia se virou e logo percebeu que eu estava tendo uma reação alérgica. Que eu nunca tive com esse produto. E que a Maledite viu que ela iria usar em mim. Gente, eu nunca passei mal. Os produtos são bons. De ótima qualidade. Eu não tenho o que reclamar. E aí a Letícia falou. Fulana do céu, como assim você está mal? Aí eu falei. Ai, eu não sei. Eu só sei que está doendo a minha cabeça. E eu fiquei arrepiada, sabe? O corpo todo arrepiado. Sentindo a energia daquela mulher. Aí eu comecei a quase querer desmaiar. Começou a me dar falta de ar. E eu me apavorei. Aí a Letícia falou. Fulana, eu vou procurar um antialérgico para você. Você não é assim. Você está tendo uma reação alérgica? Lembram do que a Maledite falou no início? Pois é. Aí eu falei. Por favor, traz para mim porque eu estou mal. Assombrados, rapidamente eu tomei o medicamento. A Letícia, com medo, tomou também porque ela estava fazendo o procedimento, né? E do nada ela começou a dizer. Olha, vamos orar porque eu também estou passando mal. E ali nós começamos a orar e repreender, sei lá, todo olho gordo. As palavras lançadas por ela, as palavras lançadas para ela me perder como cliente e outras pessoas também. Enfim, nós oramos e foi assim, questão de 15 minutos e eu estava melhor. Porém, ela finalizou a progressiva rapidinho. Ficou maravilhoso o cabelo. Mas eu senti as consequências, sabe? O couro cabeludo ficou como nunca tinha ficado antes. Todo vermelhinho. Mas ainda bem que o meu cabelo não caiu, né? Mas enfim. A Letícia é uma ótima profissional. Descobriu mais tarde que a amiga dela, Maledite, não estava... A Maledite estava brava porque a Letícia tinha clientes e ela não. Então, para vocês entenderem, no mesmo bairro da Maledite e da Letícia, a Maledite faz unhas e a Letícia faz cabelo. Mas antes de eu chegar lá, a Letícia me contou que a tal Maledite tinha perdido as clientes porque não consegue segurar a língua. Ela diz que ela dá palpite em tudo das clientes, faz fofoca, grita no salão e aí as clientes não voltam mais, né? Vocês podem até estar achando que o produto é ruim ou que foi culpa do produto mesmo. Mas olha, não é. Eu juro. Pode até ter sido. Mas algo espiritual, de energia negativa, estava junto. Eu me dou bem com produtos. Eu sei que eu tenho que tomar mais cuidado. Mas, enfim... Eu senti... Eu senti, gente, aquela mulher... Ela não me conhecia e começou a falar mais e mais, né? Uns assuntos que... Gente, né? Enfim, ela falou dos meus cílios. Falou da minha unha, do meu trabalho, do meu cabelo, do meu emprego, de onde eu moro. Tudo do nada, assim, reparando em mim. Ó, vamos ser sinceros. A gente sabe quando é coisa da nossa cabeça e quando é algo realmente estranho. Final aqui, pra finalizar. Eu ainda sou cliente da Letícia. Ela é um ser humano humilde, guerreira. Nunca jamais fala da vida dela... Ah, não. Agora ela tá dando um... Um... Uma... Um conselho aqui, ó. Nunca jamais fale da sua vida ou responda pessoas infelizes que não estão num dia bem. Num dia bom, né? Comece a omitir algumas informações para estranhos. Você não sabe como é a vida dessa pessoa. Então, é isso, assombrados. Finalizo com uma frase. Desviem-se dos invejosos e sem querer estará se aproximando da felicidade de quem ele quer bem. Desviem-se dos invejosos e sem querer estará se aproximando da felicidade de quem ele quer bem. É isso? Obrigado por me ouvir. Curtam e compartilhem esse vídeo. Se você já teve a impressão de ter acontecido algo parecido, comentem que eu vou amar ler e responder vocês. Beijos. Beijos pra você. Muito obrigada. Eixa, olha, falando muito, falando, falando. Nunca tinha dado, sabe? Aquela coisa que você fala, meu, lembra de um relato que a gente contou também de cabeleireiro, que a mulher botava os negócios no creme? Que começou a cair o cabelo das clientes da outra, do salão, que ela tinha inveja. Ela tinha colocado um salão na frente. Aí o salão da outra pegou fogo, sabe? Lembra desse relato de Maledite? Gente do céu, a que ponto chega esse povo? E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Que é este daqui, curtinho. A menina de branco. Olá, Ana. Gostaria de contar o meu relato. Então, eu tinha... Acho que é um moço. Eu tinha por volta de oito anos. Não me recordo a idade exata. Mais ou menos oito anos. Mas um dia, estava eu e uma prima, que na época já tinha uma idade um pouco mais avançada que a minha. Estávamos na garagem da minha bisavó. Minha bisavó morava ao lado de uma escola. E nessa escola tinha um terreno enorme, que havia apenas um muro que separava a casa do terrenão. Estava muito de noite. Estávamos brincando de não deixar a bola cair no chão. Brincadeira vai, brincadeira vem. A bola acabou indo parar nesse terreno ao lado. E por ela ser mais velha, pela minha prima ser mais velha, ela se colocou à disposição de ir buscar a bola. Na época ainda havia aula no período noturno. Então o portão da garagem, que dava acesso ao terreno, sempre ficava aberto. E isso facilitava para buscar a bola. Ela foi em busca da bola e depois de alguns minutos voltou. Porém, assim que ela chegou, comentou que tinha visto uma menina de vestido branco no final do terreno. Deixamos isso de lado e continuamos a brincar. A casa da minha bisavó tinha aqueles portões muito abertos, de lança. Ah, assim que dá para ver do outro lado, é isso? E passado alguns minutos, Ana do céu, eu olhei para o lado e uma menina totalmente pálida, de vestido branco, cabelo extremamente liso e preto, estava passando devagar, praticamente do meu lado. Nessa hora eu travei e senti o arrepio nos meus ossos. Eu só conseguia olhar para essa menina. Ela passou caminhando descalça na calçada da minha bisa e olhando para o chão. Assim que ela passou, alguns segundos depois, eu e minha prima fomos olhar e a garota tinha simplesmente sumido. Desde então, eu nunca mais esqueci o que vi. Obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que era a mesma menina que estava no terreno? Credo, se eu entro no terreno daquele de noite, é isso? E ver uma menina de branco lá no fundo do terreno, rapaz, eu acho que eu nem queria ficar mais brincando ali perto. Credo, e depois ela passou na calçada? Vocês estavam brincando dentro da casa, é isso? Na garagem da casa da avó. A menina... O portão só estava separando você da menina que passou na calçada, é isso? Eu, hein? Credo. Quadro do meu pai. Pessoal, me perdoem assim, porque eu estou resfriada, tá? Então, vamos, vamos, mas vamos, né? O quadro do meu pai. É uma moça que nos conta. Eu devia ter entre 7 e 8 anos. O meu pai é mecânico de máquinas pesadas, trator, retroescavadeira, sabe? Entre outros. Sendo assim, na nossa casa tinha um quadro, no qual a imagem era de um trator. Mas era um quadro diferente, ele era meio rosado, tipo envelhecido. Ele ficava na parte da sala, ele ficava na parede da sala, e embaixo dele tinha um sofá. Daqueles de um lugar só, uma poltrona. Eu amava aquele sofá. Eu sentava nele para assistir os desenhos. Um dia, eu ouvi alguém me chamar. Quando eu olhei para o quadro, no lugar do trator tinha o rosto de uma menina. Ela tinha o rosto bem redondo e os cabelos bem cacheados. Poderiam dizer que era sonho, mas ela não apareceu só uma vez para mim. Tinha vezes que ela me chamava, porém o que ela dizia eu não consigo lembrar. Mas na maioria das vezes, eu saía correndo. Até que, acho que lá com os meus 15 ou 16 anos, eu vi o meu pai do lado de fora de casa queimando algo. Fui lá ver o que era. E o vi queimando os quadros dele. Juro, nunca senti tanto alívio. Mas ano passado, toquei no assunto do quadro, que eu via a guria me chamando. E ele disse que aquele quadro, ele não queimou. Deu para um amigo, que tem uma mecânica de máquinas pesadas. Eu fiquei bem brava com ele. Mas, né, pelo menos não está na minha casa. Teria a brincadeira de Charlie Charlie dado certo? Vamos ver. Seguindo a lista dos pedidos de hoje aqui, tá? Olá Ana, me chamo fulano, mas pode me chamar de fulano. Tenho 15 anos e moro em Brasília. Antes de começar o relato, quero avisar que todos os nomes já estarão trocados e que me perdoe pelos erros de digitação. E vamos ao relato. Quando eu tinha os meus 10 anos, estudava em uma escola local da minha cidade. E nessa época, o jogo que estava em moda era o Charlie Charlie. Pois bem, nessa época eu estava no quinto ano na escola e como citei acima, a brincadeira era Charlie. E no total, ele faltou 4 dias da aula. Só aparecendo na quinta-feira. E então... Ele então... Espera aí, ele parou de passar. Tem música. Tem música, tem tudo certo, não tá? Tá travado? Travou? Pra mim tá normal? Pra mim tá rodando normal aqui. O Deus tá passando os dados. Os dados, então, tá? Os dados estão rodando normal. Agora aqui que tá travado. Ó. É que eu fico tão parada que nem eu sei... Se voltou ou não. Se eu não piscar... Voltou, 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 voltou. Voltou não. Uns voltou, outros não voltou. É que eu fico muito parada. Eu não pisco. Aí eu não mexo. Aí parece que não voltou. Mas eu tô aqui, ó. Vou ficar mexendo, ó. Voltou. E onde que eu parei? Charlie Charlie. Mas eu falei trocentas vezes Charlie Charlie. Ah, tá. Brincadeira era Charlie Charlie. Então, vamos lá voltar. Nossa, parou bem. Já tava terminando o relato já aqui. Então, vamos lá. Nessa época, eu estava no quinto ano na escola. E como citei acima, a brincadeira era Charlie Charlie. E eu e um grupinho da minha sala éramos crianças doidinhas. E decidimos fazer a tal brincadeira, entre aspas. No dia em questão que foi escolhido pra jogarmos, era no final da última aula. E a professora não estava em sala. Então, vimos aí a nossa oportunidade. Montamos o jogo em uma folha branca e tal. No início, nós fazíamos umas perguntas bestas. Tipo, se tinha alguém ali. Mas não tinha resposta. Então, no meio da nossa frustração, um dos amigos da roda, que aqui vou chamar de Gustavo, começou a gritar. Mas gritar de um jeito que não era normal pra uma criança de 10 anos. Então, o Gustavo pegou a caneta que estava na folha de papel e simplesmente partiu a caneta no meio, sem esforço algum. Ana, nessa hora, todos nós ficamos assustados. E quando nós demos conta, o Gustavo estava embaixo de uma mesa chorando. Mas ele não dizia nada. Poucos minutos depois, o sinal bateu e todos fomos pra casa. Isso era numa sexta-feira. No decorrer da semana, o Gustavo não foi pra aula. E no total, ele faltou quatro dias de aula. Só aparecendo na quinta ou sexta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Quatro dias, ele foi na sexta. Ou então, ele faltou três dias e foi na quinta. E então, ele nos disse o motivo de suas faltas. O Gustavo contou que logo quando chegou em casa, ele ardia em febre. E então, sua mãe lhe deu um remédio e ele foi dormir. No dia seguinte, quando o Gustavo acorda, ele se depara com uma sombra negra, sem forma exata. E ele disse que a impressão é que essa sombra queria atacá-lo. Aquela sombra fedia, tinha um cheiro de carniça. E o Gustavo, em um ato de pânico, chamou pela mãe. Mas quando ela chegou ao quarto, a sombra não estava mais lá. E foi assim pra ele até a quinta-feira. Quando ele acordou, já esperando ver a sombra, e então não viu mais. E então não viu mais nada. E aí, parece que tudo passou, a febre e o mal-estar também. Ana, antes de encerrar os relatos, eu quero dizer a todos que ainda pensam que o sobrenatural é um jogo. Que, por favor, parem de pensar assim. Você não sabe que espírito ou entidade está chamando pra você. E isso pode ter consequências. Um beijo, Ana. Obrigada por ler este relato. Que Deus abençoe você e sua linda família. Um beijo pra você. Muito obrigada. Aquela coisa. Crianças, adolescentes, principalmente, são mesmo curiosos. E o que mais do que o sobrenatural, o desconhecido, né? O mistério pra chamar atenção e aguçar a curiosidade, né? E a gente querer fuçar pra ver o que é. Fora que a idade dos destemidos, do mostrar que eu não tenho medo e vou fazer. E cuidado com isso. Não é brincadeira. Qualquer tipo de evocação ou invocação não é brincadeira, tá? Então não façam. Principalmente crianças, adolescentes, até adultos. Não é pra fazer, pra brincar, tá bom? Porque não é brincadeira. Não vai ter nenhum anjo, nenhum santo passando por ali e falar Oi! Sou um anjo de luz aqui. Querubinho, Serafim, estava passando por aí. De repente resolvi falar um oi na sua ouija. Não. Eu acho que isso não vai acontecer. A menos que talvez alguém que saiba o que está fazendo tenha estudo na espiritualidade, na não sei o que. Não sei o que lá. E realmente ele tem que canalizar o que lá, o anjo, não sei o que. Aí, mas aí, filho, você precisa de estudo. Você precisa saber muito bem o que está fazendo. Você precisa ter um respaldo espiritual e tudo mais. Não é qualquer um que vai chegando, botando, escrevendo as coisas aqui. Certo? Então, é melhor não arriscar. Né? Aí você pega uma pessoa que é sensível. No mínimo, esse Gustavo aí na rodinha de amigos era o que talvez tivesse ali uma sensibilidade mais aflorada. E aí, está gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. Véspera de sexta-feira santa e a galinha ao molho pardo. Vamos ver. Ah, pode ler tranquila que não há nomes no relato. Obrigada. Sem mais delongas, vamos lá. Essa história não se passou comigo, mas com os meus pais antes de eu nascer. Meus avós maternos moravam num sítio na zona rural, no interior do estado de Rondônia. Era final da década de 70. Era final da década de 70. Meus pais recém-casados resolveram passar o feriado da sexta-feira santa no sítio dos meus avós. Ok. Saíram da cidade na quinta-feira pela manhã, pois queriam chegar cedo ao sítio para aproveitar melhor o dia. Ao chegar no sítio, tiraram algumas frutas, tomaram banho de rio e caminharam pela mata, a fim de respirar o ar puro do campo. Minha avó era católica e respeitava as tradições da Semana Santa. Além de que as pessoas que moram no sítio acreditam em superstições e meus avós não eram diferentes. Lembrando que a sexta-feira santa é um momento de reflexão sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Para os católicos, a sexta-feira da paixão é um dia de rituais e penitências, como o jejum ou a abstinência de prazeres mundanos. Durante a Semana Santa, meus avós evitavam comer carne de caça, galinha, porco, priorizando alimentar-se de peixe, principalmente na sexta-feira. Meus pais, embora católicos e que também conheciam e seguiam as tradições da Semana Santa, ao passarem aquele dia no campo, vendo os animais e tal, ficaram tentados a comer galinha ao molho pardo. Quando no preparo se usa... Ah, é? Eu não sabia disso, mas molho pardo é isso? Quando no preparo se usa o sangue da galinha no molho? Eu não quero mais, eu não quero mais. Entendi. Não quero não. Mas vamos lá, quando eu ver galinha ao molho pardo, eu já vou fugir. Agora, muito obrigada, agora eu já sei o que quer. Vamos lá, continuando. Comentaram com a minha avó do seu inesperado desejo de comer galinha naquele dia. Minha avó os repreendeu e disse para que naquele dia não ousassem matar nenhum animal, pois sacrifícios na véspera da sexta-feira santa não eram razoáveis e nem atraíam boas energias, mesmo que fosse para saciar a vontade. Bom, depois da fala da matriarca da família, meus pais pareciam ter se convencido que aquele dia não comeriam a deliciosa galinha caipira ao molho pardo e que talvez, quem sabe, na próxima visita. O dia passou e ambos não disseram mais nada. Almoçaram e na janta, no sítio as pessoas dormem cedo, né? Logo, também jantam cedo. E na janta eles não comeram nada. Disseram que tinham se esbaldado durante a tarde em frutas e tinham perdido a fome. E em seguida meus avós foram dormir, pois meus pais se incumbiram de lavar a louça e organizar a cozinha para que ambos pudessem ir descansar mais cedo. Acontece que ambos ficaram o dia todo com aquele tremendo desejo para que os avós então fossem descansar mais cedo, é isso? Meus pais se incumbiram de lavar a louça e organizar a cozinha para que os meus avós pudessem ir descansar mais cedo. Acontece que os meus pais ficaram o dia todo com aquele tremendo desejo de comer a tal da galinha e decidiram que agora que todo mundo tinha ido dormir, eles iam matar a galinha, ignorando o fato de ser véspera de sexta-feira santa. Assim foram ao galinheiro em silêncio, pegaram a galinha, mataram ela e resolveram cozinhá-la lá no quintal para não acordar os meus avós. Acenderam o fogo, isso aqui é desejo, acenderam, eu não estava grávida, não, acenderam o fogo, colocaram a água para ferver para tirar as penas da galinha e conversando, falando que o que estavam fazendo era desrespeito, mas que era por uma boa causa. Contavam histórias e cantavam, mergulhavam a galinha na água quente, iam tirando as penas, quando de repente ouviram um tremendo barulho de algo que se chocou com muita força, tipo bateu em alguma coisa com muita força e depois desceu rolando pelo telhado do paiol, local adequado ao armazenamento dos produtos cultivados na roça. O paiol é onde guarda essas coisinhas, né. Ração e tudo mais. O som daquele estrondo era parecido com... Vixi, peraí, agora foi essa onomatopeia aqui, não sei falar isso aqui, mas tipo, bateu, né, alguma coisa assim que veio tombando e descendo o telhado. Os meus pais, ao ouvirem esse estrondo, não quiseram mais saber de nada, saíram correndo dali e pernas pra que te quero. Deixaram galinha, fogo, panela, verdura, tudo ali jogado e entraram em casa. A vontade de comer a galinha passou num instante e rapidinho foram para o quarto tentar dormir, muito apavorados com o ocorrido. No outro dia, quando acordaram, contaram tudo à minha avó. Ela os repreendeu novamente e disse que aquilo foi castigo por terem desrespeitado e feito pouco caso do dia santo, e não guardando o dia conforme as tradições católicas. Depois daquele dia, nunca mais mataram animal nenhum na Sexta-feira Santa, não cedendo mais aos caprichos mundanos, pois tinham aprendido a lição. O que fica desse relato é o seguinte, respeite as tradições e crenças populares, mesmo que você tenha dúvidas sobre os mesmos. E não deixe seus caprichos e vontades se sobrepor ao que as pessoas acreditam e cultuam, ainda mais quem conhece e comunga da mesma crença. Enfim, esse foi o meu relato. Obrigada, Ana, por lê-lo. Um beijo pra você, Matheus e os Rampirinhos. Tenho outros eventos sobrenaturais que quero compartilhar com os assombrados e vou enviando aos poucos ao canal. Pera agora só pra mim. Ok. Então, eu acredito que é má. Primeiro, na verdade, eles não sabem o que era, o que aconteceu. Como eles já estavam com aquilo na cabeça de, meu Deus, a gente tá fazendo uma coisa errada, ai, ai, ai. Não era pra gente tá fazendo isso. Já tava assim, a hora que escutou o barulho imediatamente na cabeça deles. Ah, é castigo, vamos sair correndo. Mas eles não pararam pra ver, pra analisar o que que é. Então, não se sabe se realmente foi algo sobrenatural, se foi um aviso, o que que é, que barulho foi esse, se foi alguma coisa que realmente caiu no telhado, que na hora do medo, né, você faz uma... Já tava com a cabeça naquilo, com medo de tá fazendo coisa errada. Sabe quando a gente tá no ambiente, você já entra no ambiente com medo, que você escutar um barulhinho na porta, você já... Ai, meu Deus do céu. É que nem eu aqui. Eu tô lendo um relato tensa, toda compenetrada, e o rabinho me dava... Ai, eu tomo um susto. Então, eles não foram lá pra ver, então não tenho certeza do que era. E eu acho que pode ser que seja alguma coisa? Pode sim. Porque eu acho que... Não é porque se comeu a carne ou se... Porque existem várias crenças no mundo todo, e não é todo mundo que acaba comendo carne nesse dia e sofre alguma represália, né, do sobrenatural. Mas, eu acredito que como eles estavam na casa dos pais deles, que respeitam a data, e que pediram pra isso não ser feito, porque ali eles acreditam nisso e respeitam isso, nesse momento eles desrespeitaram o local. Porque a sua casa é o seu local sagrado. Então, pra mim, se eu vou na casa de alguém que não come carne, por mais que eu compro, pra mim não tem nada demais, não sei o quê, mas eu vou na casa de alguém que tá pedindo respeito, então a gente respeita, entendeu, aquela crença. Eu acho que todos esses lances de quando acontecem essas batidas, essas coisas, acontecem por um desrespeito à crença da pessoa no local, quando a pessoa geralmente pede. Ela fala assim, não, hoje não é pra cozinhar carne, não faça isso, não é bom. A pessoa tá ali pedindo, e o outro vai lá e fala, ah, eu vou. Sabe, esse desafio, esse desrespeito, a crença ali que a pessoa tá pedindo no momento e no local dela, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas vamos lá. Deixa eu anotar aqui que eu... Pontei. E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Na verdade, o título é isso daqui, ó. Sexta-feira santa. Eu avisei ao meu patrão que não ia dar bom. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana e assombrados. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou fula nildes, só pra variar. Moro no... Gente, mas quanto relato do Paraná. Só tô contando o relato do Paraná, gente. E isso porque a gente pega aleatório aqui. Tudo aqui que eu tenho contato, tudo do Paraná de novo. Mas teve uma outra época que também vinha. Um monte de relato do Paraná. Agora voltou. Tudo do Paraná. Voltaram aqui. Sou do Paraná. Tenho 36 anos e sou espiritualista. E o sobrenatural sempre foi natural pra mim. Venho de criação católica, apesar de ter sido praticante só até meus 15 anos. Então, desde criança, eu ouço recomendações sobre a quaresma. Como, por exemplo, não dançar durante a quaresma, não comer carne vermelha e respeitar a sexta-feira santa. Minha avó até hoje não deixa nem varrer a casa no sábado de aleluia. E quando eu era mais nova, ela cobria os espelhos na sexta-feira santa até o domingo de Páscoa. Minha avó também fazia isso. Com pano roxo ainda, se não me engano. E cobria o rádio também. Bom, esclarecendo isso, vamos ao relato. Todos os nomes foram devidamente trocados. Eu trabalhava em um pub de rock em uma cidade vizinha à minha. No qual a minha irmã e o meu cunhado moram e o meu cunhado trabalhava comigo. Ele era curador. Pra quem não sabe, curador é a pessoa que organiza eventos musicais, contrata as bandas, etc. E nesse pub tocavam várias bandas, inclusive a banda do meu cunhado. Ele também é baterista de uma banda que faz cover do Peer Jam, entre outras bandas. Entre outros covers, talvez. Trabalhávamos de terça a domingo e folgávamos na segunda-feira. No pub trabalhava eu como garçonete, meu cunhado... Os nomes estão trocados, né? Tá, trocado. Eu leio e acaba sendo automático. Eu esqueço que eu li. Mas então, beleza. Trabalhava eu como garçonete, meu cunhado Antônio, como disse, de curador e músico. José, que era o dono do pub. Seu filho Marcelo, que ficava no bar. Sua filha Maria, no caixa. E Fernando, que trabalhava na cozinha. Porque servíamos porções, lanches, etc. Bom, quando a quinta-feira chegou, véspera de sexta-feira santa, meu patrão José comentou conosco que abriria o pub. Apesar de ser católico, ele não ia à igreja. E ele mesmo nos contou por diversas vezes que não era tão fervoroso assim. Então eu comentei que se fosse eu, não abriria. Pois coisas acontecem a quem desrespeita essa data. E eu fui o quê? Motivo de chacota, né? Só disse assim, depois não digam que eu não avisei. Mas, felizmente ou infelizmente, eu sou uma pessoa muito intuitiva. No meu atual trabalho, sou chamada de bruxinha. Pois tudo até hoje, em três anos de trabalho, em um clube de música eletrônica. Não adianta, eu amo trabalhar à noite e música tá na minha veia. Aliás, a vida sem música seria um erro. Tudo que eu prevejo e que eu sonho acontece. E dessa vez, não foi diferente. Voltei pra casa, era cinco da manhã. Tomei um banho e fui dormir. Acordei com um sentimento ruim, sabe? E comentei com a minha avó. E disse também que eu não queria ir trabalhar naquela sexta-feira santa. Ela me disse pra eu rezar antes de ir, na hora que eu chegasse no trabalho e também depois, e que eu pedisse licença pra trabalhar. E assim eu fiz. Mas tudo de errado aconteceu aquela noite. Eu chegava no trabalho às cinco da tarde. Limpei o salão, coloquei as mesas dentro e nas calçadas, que na época podia, né? E outras coisas ali do meu cotidiano de trabalho. Então, quando terminamos a arrumação, meu colega Fernando fez uma porção de batata pra gente comer. Comemos e quando foi seis horas da tarde, o pub estava pronto pra abrir. Estamos na porta, estávamos na porta e já havia anoitecido. Era mais ou menos umas sete da noite e esperamos clientes. E do nada apareceu um rapaz de nome Carlos com uma faca. Ameaçando a Maria que estava na porta comigo, conversando. Olha, eu não me lembro o motivo da ameaça, mas ele parecia fora de si, com os olhos muito vermelhos. Pensamos que ele estava drogado, embriagado, possuído, sei lá. Nunca tinha visto ele assim. Até mesmo... Ah, era um cara que eles já conheciam. Apareceu um rapaz. Ah, entendi. A gente nunca tinha visto ele assim. Até mesmo bêbado. Ele era um bom cliente. Nunca tinha nos dado um pingo de trabalho. Eu tremi, Ana, mas mesmo tremendo. Eu corri, pulei o balcão, peguei uma faca também. Que cortávamos frutas ali pros drinks. Guardem essa informação. E fui à porta falando que era pra ele sumir dali. Senão eu ia acabar com a situação ali com ele. Né? Olha, falou ali. Eu não posso falar aqui, mas beleza. Ela foi enfática ali. Se você fizer isso, eu vou fazer isso, isso, isso e isso com você. Olha, eu não sei da onde eu tirei tanta coragem pra enfrentar aquele cara que também tava armado, né? Pra defender a Maria, que além de ser minha patroa na época, é minha amiga. Até os dias de hoje. Isso foi só o primeiro acontecimento estranho da noite. A banda que ia tocar aquela noite sofreu um acidente de carro. Eles vinham da minha cidade pra cidade vizinha que eu trabalhava. E foram parar no hospital. E o acidente foi até notícia no jornal local. Por fim, ficamos sem banda. Então, Antônio resolveu chamar um guri que tocava com ele na banda. E que faz shows acústicos também. E de prontidão, o Cascão aceitou. Pois estava livre aquela noite e morava na cidade que era pequena ali. Ele chegou, preparou o violão e o microfone e pediu pro Antônio ligar. E deu um estouro. Aí pronto. Íamos ficar na mão de novo. Pois achamos que tinha estragado o violão e o microfone. E o retorno. Mas só foi um baita susto. Um tempo depois, na cozinha, entrei pra fazer um pedido. Coloquei minha toca e gritei na porta. Ô Fê, faz um x-tudão pro cliente. E esperei pra ele me responder. E os pratos que estavam em cima da mesa, do nada, caíram todos de uma vez. Era uma mesa de aço, grande. E os pratos estavam no meio. Não estava na beirada da mesa. Eles estavam em cima de um pano de prato, justamente pra não escorregarem enquanto secavam. E era uma pilha enorme. Fiz uma barulheira, mas não quebrou nenhum da pilha. E o Fernando, que estava na chapa, gritou comigo sem se virar. Você tá louca, fulanildes? Olha o tanto de prato que você derrubou. Como eu não respondi, como não respondi, eu não respondi, eu estava estática. E aí, como eu não respondi, o Fernando se virou e viu a minha cara mais branca do que nunca. A cara de quem tinha visto um fantasma. E aí ele perguntou, o que foi, fulanildes? Parece que viu um fantasma? E eu respondi que não era eu que tinha derrubado os pratos. Tipo, caiu sozinho. Depois que ele falou comigo, aí eu saí daquele transe que eu tava e pedi pra ele ver que nenhum prato havia quebrado. Fernando não acreditou que não fui eu. E disse que era coincidência. E sorte, que nenhum prato havia quebrado. Voltou ao trabalho. Depois de um tempo, eu fui ao caixa fechar uma conta. E Maria começou a ficar roxa. Como se alguém estivesse apertando o pescoço. E ela não tem nenhum tipo de problema respiratório. A casa tava cheia. E eu chamei o irmão dela, Marcelo. Ele prontamente foi acudi-la. E aos poucos, ela foi se acalmando. E nos contou que realmente parecia que alguém apertava o seu pescoço. Depois, eu fui pedir ao Marcelo um chope, pra um cliente. Ele tava fazendo um drink e pediu pra eu entrar e servir o chope. Assim fiz. E quando estava colocando o chope, a faca que o Marcelo usava pra cortar as frutas, pra pôr no drink, aquela mesma que eu relatei lá no começo, tava na tábua, repousada. Ele já tinha cortado as frutas e simplesmente a faca, do nada, caiu de ponta no pé dele. Ele tava com um all-star. A hora que ele tirou a faca com o puxão do tênis, né? A hora que ele tirou com o tênis, já tava sentado em uma cadeira e tava branco, de dor. Tinha feito um talho considerável no pé e foi prontamente levado pelo José, o pronto-socorro da cidade. Naquela noite, vários copos estouraram, taças também na nossa mão, tipo quebrava, estourava na mão. Como se algo ou alguém quisesse nos ferir, sabe? Quando o expediente acabou, recolhi as cadeiras, eu tava varrendo a calçada e escutei caindo as cadeiras. E gritei, PQP, Fer, para de dar trabalho e derrubar as minhas cadeiras. E o barulho continuava. Encostei a vassoura e fui louca a brigar com o Fernando. Quando entrei, além de não ter ninguém no salão, as cadeiras estavam todas fechadas e no lugar. Eu saí pisando duro pelo salão, entrei na cozinha resmungando. Foi quando olhei a Maria, que estava sentada no chão com um saco de gelo no nariz e o Fernando abanando ela com um pano de prato. E ela relatou que quando entrou na cozinha, sentiu uma mão empurrá-la e ela deu de cara no chão. Olha só, Ana, a Maria é bem gordinha e não é qualquer um que empurra ela, não. Bom, olha, só aconteceu desgraças aquela noite e eu tinha avisado que não era bom abrir naquela sexta-feira santa. E eu, macacá véia da noite, sei bem as coisas que acontecem na madrugada nesses ambientes. Eu acredito que nessa época nós ficamos mais sensíveis e vulneráveis ao sobrenatural, pois tudo que existe de ruim nesse e do outro mundo está solto e não devemos abusar. E principalmente devemos respeitar essa época. E esse foi o meu relato, desculpe o tamanho, não sei relatar as coisas sem detalhes. Mal de Geminiana. Beijos a você, Ana, maravilhosa, o Matheus Fofuxo, os bebês rampiros, aos pets e aos assombrados. Muito obrigada pelo seu relato. E, gente, é isso, então, minha avó sempre falava também, eu tinha medo da quaresma, ficava, meu Deus, essa época eu vou ver alguma coisa, meu Deus, deixa eu acordar de noite, vai ter uns bichos no meu quarto, porque é quaresma e tá tudo solto. Mas não era bem assim, né? Mas eu tinha medo. E aí minha avó também falava que era, ó, cesta-feira santa, essas coisas. Não sei, cara. Mas que aconteceu tudo isso no bar, gente do céu. Tipo, tudo que tinha pra dar errado, deu muita coincidência, dá tudo errado assim. Né? Que coisa. Bom, se você tem uma experiência parecida, manda pra gente, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tá bom. Tchau.